Eu tenho certeza que você depois de ver esse vídeo nunca mais vai errar ao identificar uma tendência Se é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa e quando a tendência de alta ou de baixa vai começar dentro do mercado Eu vou mostrar pra você um indicador que vem sendo popularizado no Brasil, principalmente a partir do começo de 2024 Que é o indicador que é o trend catcher, ou também o caçador de tendências É o indicador que vai demonstrar e vai fazer uma leitura de quais são os momentos de você entrar numa operação Ou sair de uma operação, ou entrar vendido ou comprado dentro de uma tendência Porque as vezes o mercado está lateralizado ou até mesmo o mercado está numa tendência e pode reverter E esse indicador vai fazer toda essa leitura pra você, tá certo? E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de, claro, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Que é muito importante, ativar o sininho e um recado muito importante Na semana que vem, nos dias 10, 11 e 12 de setembro Teremos uma turma day trade direto ao ponto online ao vivo das 19h às 22h Ainda restam poucas vagas para a turma da semana que vem Entre em contato por esse telefone que está aqui na tela ou clique no link que está na descrição desse vídeo Vamos agora para o nosso vídeo de hoje E além do mais, um ponto muito importante, pessoal Semana que vem, faz quase um mês já, que eu estou fazendo lives todas as terças e quintas-feiras Toda terça e quinta-feira eu faço live aqui na Wall Street E claro, você está convidado a participar gratuitamente aqui no canal Todas as terças e quintas-feiras, às 10h30 da manhã, analisar o mercado ao vivo E agora eu vou mostrar pra vocês na prática como isso funciona de forma nos slides Pra depois eu mostrar isso no gráfico pra vocês, tá? Captador e tendências Quais ativos que eu mais opero? Pera-mini, índice, mini dólar, SP500, pares de moedas, principalmente o EURSD, o SDJPY São que tem bastante liquidez E commodities, principalmente o ouro, que é o chal, e o petróleo Quais são as estratégias que eu mais utilizo? Eu utilizo bastante no mercado Forex, mercado cripto e também no mercado de ações Porém, ser também aplicadas em ações dos Estados Unidos Claro, se você procura fazer operações day trade, é melhor que você procure ativos com maior volatilidade Pegar algumas ações como Ambev, ações com baixa volatilidade Terei que aumentar um grande o número de ações que você opera pra compensar entrar Então vamos pegar ativos que tem uma liquidez maior Como um chal, como o SP500, o Nasdaq, um mini índice Operar também, às vezes, um par de moedas Que é bem interessante também, criptomoedas também Indicador, captador de tendências Super fácil, ele vai colorir o nosso gráfico E vai deixar uma regra de coloração super simples aqui Ok? Se você é um trader avançado ou iniciante Pode aplicar essa estratégia Pois é simples, fácil e super direta Não é aquele que tem que colocar 500 indicadores Pra você fazer uma leitura da média exponencial Calculado com a hipotenusa do triângulo Não sei se tem isso, mas o FIG é uma salada Uma salada É um indicador super simples Somente ele É um indicador que faz a leitura gráfica do melhor ponto de entrada em seus alvos Como eu falei pra vocês Determina os stops e os alvos Claro, como de praxe, né pessoal Sempre tem um gerenciamento de risco Não adianta você que tá operando aqui Não ter um gerenciamento de risco Operar o número de lotes que você nunca operou na tua vida Sem ter testado antes Não adianta você querer entrar na conta real E já operando com um lote cheio Um lote cheio no mercado Forex Ou até mesmo operando um mini lote No mercado da Bolsa de Chicago É muito pesado Saiba o que você tá fazendo Principalmente se não queira fazer o 3 de vingança Que é, putz, perdi Vou tentar me vingar do mercado Tentar recuperar o que eu perdi Tá errado Querer operar no início sem operar stop Tá errado Sempre saiba ter um gerenciamento de risco E controlar o emocional Hoje o emocional corresponde a 80% Se não mais Do teu trade Né Que é tentar recuperar o que eu perdeu Ganância Vou ganhar mais Vou recuperar tudo o que eu ganhei na semana Não Tudo que eu perdi na semana Esqueça disso Sempre tem o foco Como dizia um dos Turtle Traders Fala assim Tem como você ganhar dinheiro no mercado Tenha uma estratégia bem definida Saiba o quanto você pode perder O quanto você quer ganhar E entre na operação Esse é o indicador que vai mudar o teu operacional Tenho certeza disso Claro, não existe nada 100% assertivo Mas tenho certeza que ele vai ser muito bom pra você O indicador vai auxiliar na identificação de tendências Sinaliza possíveis reversões Atua com o mecanismo Stop Trailing E fornece alertas em tempo real Para respostas rápidas no mercado Isso inclusive o dono do indicador que criou Que disponibilizou essa versão Pra gente poder testar aqui E claro, na descrição desse vídeo Tá lá o link pra você baixar a plataforma E consequentemente Utilizar esse indicador A análise pode ser aplicada em qualquer ativo do mundo E vamos utilizar outros indicadores também Para a nossa análise Caso você queira também Como é que vai funcionar? A estratégia de captador de tendências Com indicador de alerta É uma ferramenta versátil De análise técnica Que auxilia os traders Na identificação de tendências em mercado E potenciais pontos de entrada e saída Apresenta uma estratégia dinâmica Do captador de tendências O que é dinâmica? Ela vai se adaptando conforme o mercado Adaptando-se as condições do mercado Para uma representação visual clara E direção da tendência Ou seja Conforme o mercado vai acontecendo E vai mudando Esse indicador Ele vai se adaptando Às variações Às volatilidades Porque você pega em dinheiro e notícia Ele não vai mostrar nada pra você Aquele dia de payroll Dia de super quarta Decisão da taxa de juros E tudo mais Pode utilizar outros indicadores Pra ficar ainda mais claro Eu gosto de usar o gráfico de 5 minutos Mas quem gosta de usar o gráfico Renko Ou até mesmo o gráfico de Heikinashi Eu gosto de 5 minutos Alguns gostam até usar o gráfico de 1 hora O gráfico de 1H ou H1 Tanto faz Até mesmo o próprio criador desse indicador Utiliza no gráfico H1 O gráfico de 1 hora O indicador também se você quiser Por exemplo, você que opera outros ativos Ou opera vários mercados Ele pode sinalizar pra você E mandar um sinal Pra você E pra enviar alertas Pra você conseguir operar É pra sinal de compra Sinal de venda e tudo mais Tá? Ele vai mandar uma notificação pra você Tá? O seu Stop Loss e Stop Gain Serão determinados Pelo indicador Ou por sua tolerância ao risco Quanto mais risco Maior o possível ganho Isso é claro, né? Quanto mais você bota em risco Maior vai ser o seu ganho Quando der certo Caso der certo, claro Tá? Então esse é o indicador, pessoal Ele vai determinar o Stop Gain Stop Loss Alvo, entrada E vai colorir o nosso gráfico Pra ficar mais fácil Pra você identificar Qual é o início de uma tendência Vamos agora pra parte prática Eu sei que vocês querem Analisar o gráfico Vamos lá Vamos pra parte prática agora E como eu mostrei pra vocês, pessoal Como é que ele funciona, tá? E eu tô utilizando aqui O MetaTrader 4 Da corretora da Tritrader Eles recentemente Faz mais ou menos dois dias Né? Agora no comecinho de setembro De 2024 Eles lançaram O novo MetaTrader 5 Que é a versão atualizada Do MetaTrader 4 Tá? Inclusive até no próprio site Aqui da corretora, né? Que eu vou deixar o link Na descrição pra você Fazer o download da plataforma Aqui em plataformas Agora já tem MetaTrader 5 Né? Também tem WebTrader Tem atendimento aqui em português Também É bem interessante Esse aqui é o embaixador deles Que é um jogador de futebol Que joga lá na Alemanha Tá ok, pessoal? Então olha que interessante E você pode já baixar Tá? No próximo vídeo Eu vou já utilizar o MetaTrader 5 Pra quem tem muita gente Que gosta de usar o MetaTrader 4 Porque ele é mais simples E mais fácil de utilizar Tem menos funcionalidades Mas ao mesmo tempo Acaba sendo mais fácil Pra algumas pessoas Que já estão acostumadas Ok? Inclusive Esse indicador Trend Catcher Tem muita gente que automatiza E coloca ele num robô Tá? Esse é um ponto bem interessante Até o vídeo de semana passada Eu fiz sobre robôs e investimentos Olha só, pessoal Eu adicionei esse indicador aqui Ele originalmente não vem Nem no MetaTrader 4 Nem no MetaTrader 5 Ele não vem de fábrica Tá? Aqui eu baixei Fui aqui em personalizados Vem aqui em Trend Catcher with Alert Ou seja Toda vez que ele faz uma entrada Ele faz um alerta E você escolhe o alerta Se quer que ele mostre Tá? Então como que eu baixei? Aqui embaixo, pessoal Diferente do MetaTrader 5 Tem um ícone que chama-se Mercado Quando eu clico em mercado Aqui ó Você instalou o Trend Catcher with Alert É de graça Deixa eu até subir um pouquinho aqui Aqui ó Eu baixei aqui Ele é de graça Ele serve tanto MetaTrader 4 MetaTrader 5 A atualização foi feita Mesmo esse ano mesmo 2,24 Tá? E tem vários comentários O pessoal gosta bastante Desse indicador aqui Excelente Alguns Claro, tem uns que não gostam Não se adaptaram Mas a maioria hoje É uma nota de quase 5 Dentro de nota de 0 a 5 Ok? Então aqui, pessoal Deixa eu voltar aqui então Pra você baixar Pessoal O que ele mostra pra gente? Além dele demonstrar A reversão de tendência Nada é 100% assertivo Claro Tá? Mas ele mostra Pra você entrar vendido Comprado E o momento de saída Então por exemplo Olha Eu tô usando o gráfico Do SP500 O gráfico de 5 minutos Olha só Essa semana Teve o dia 3 de setembro Olha só O tamanho do movimento De queda Que teve no SP500 Tá? É dentro do Olha o tamanho Aqui eu posso deixar a boleta Pra eu poder operar Se eu quiser operar Eu posso operar com 0.01 lot Que é o lote mínimo Então olha só O tamanho desse movimento Que teve de baixa Aqui né pessoal Então ele Quando ele fica Essa bolinha vermelha aqui Ele indica que é uma reversão Que tava subindo E vai começar a cair E você já pode entrar vendido Nesse caso Porque nesse caso aqui Onde ele indicou A tendência de baixa Que foi aqui ó Ele fez um martelo invertido Pra você que não sabe O que é um martelo invertido Ou estrela cadente Tem um vídeo Que eu postei Faz algumas semanas Sobre a leitura De padrões gráficos Né? Que só usar esse indicador Não vale a pena Utiliza uma leitura Um gatilho de entrada Pra ficar ainda mais fácil As suas operações Tá? Então olha só Feio todo esse movimento de baixa E em nenhum momento Ele ficou com a bolinha azul Indicando uma reversão Pra alta Né? Então quem entrou vendido aqui Eu não sou Não foi o número um De ficar arrastando Stop loss Top gain Eu até não recomendo Mas pra quem gosta De fazer isso Já opera E sente confortável Quem entrou vendido Quando tava nessa bolinha vermelha aqui Pegou todo esse movimento De baixa aqui E só foi sair Quando a bolinha ficou azul Claro Foi uma operação que durou Pessoal Das 11h30 da manhã Do dia 3 de setembro Até as 9h da manhã Do dia 4 Quase que 24 horas Claro Se você tem O stop gain Stop loss Posicionado E deixa tua máquina ligada Beleza Né? Vai bater ali Se pegar o stop gain Stop loss Fechou No Meta Trader Você pode gerar Uma ordem oco Né? E sairia aqui Claro Pra muita gente No meu caso Eu teria saído muito antes Quando eu vi que o mercado Ficou lateralizado Eu já teria saído Por quê? Porque tem o stop gain Já determinado Antes de entrar Numa operação Nesse caso Quem gosta de operar Do jeito que eu gosto de operar Que é Determinar o stop gain Stop loss Porque aqui O candle que ele mostrou A bolinha vermelha Foi esse candle Aqui ó Das 11h25 da manhã Aqui foi a tua entrada No fechamento do candle Então o stop loss Deixa um pouquinho Acima da máxima anterior Importante Então eu vou colocar Aqui um texto Aqui ó Aqui nossa venda Tá? Aqui foi a nossa Venda Deixa eu botar Na cor preta Aqui Aumentar um pouquinho O tamanho da fonte Aqui pra vocês verem melhor Tá? Aqui venda Lá em cima Onde a gente colocou O nosso stop loss Stop loss Tá? E eu determino Quantos pontos Stop loss eu tenho aqui Stop loss São mais ou menos Mais ou menos 15 pontos 17 pontos Stop loss Mais ou menos O meu alvo tem que ser No mínimo 17 pontos O que eu daria Mais ou menos Aqui Aqui embaixo Então você vê Antes mesmo De acontecer a lateralização Já teria pego O teu alvo O teu stop gain Na operação Tá? Aqui nós temos uma Chamada stop gain Olha que interessante Então você vê Isso que realmente Acaba facilitando Tá? Quem gosta de arrastar Aí fica o critério De cada um Tá? Deixa eu até apagar Essas Essas linhas aqui E o indicador aqui Então talvez ele fique Também vermelhinho aqui No caso aqui Ele entrou vermelho E aqui ele já ficou azul Aqui ele pega o stop De qualquer jeito Aqui ficou verde Pegou todo esse movimento Vermelho Pegou todo esse movimento Pra quem gosta De pegar tendências longas Porque o nome Até o indicador nome Esse é Trend catcher Que é o caçador de tendências Tá? E esse indicador De caçador de tendências Pessoal Ele vai identificar E vai caçar as tendências Não vai pegar Operações curtas É pegar operações longas Eu operar no SP500 Pegar 15, 20 pontos Né? Pegar no Nasdaq Vou até pegar aqui Por exemplo Se eu pegar aqui Deixa eu até Puxar um pouquinho mais pra cá Tem o euro SD também Posso pegar o O chal que é o ouro Se eu quiser posso pegar aqui Colocar aqui indicadores Se eu quiser posso colocar Os indicadores aqui Clicar aqui em inserir Indicadores Personalizados Trend catcher Posso colocar o trend catcher Também aqui Né? Na questão do Do chal do ouro Se bem que o ouro Hoje que eu tô gravando Esse vídeo Tá bem paradão O ouro aqui Tá bem parado Porque ele pega Essas tendências fortes Ele surfa todo esse movimento Que é isso Que é o legal Então pra você Que se sente mais confortável E quer operar Acaba sendo mais eficiente Então nesse caso Se você quer baixar Essa plataforma Ela é totalmente gratuita Pessoal Tá no link Na descrição Nesse vídeo Assim que você Abre a conta Na Tritrader Também Ok pessoal Então Esse é o indicador Que vai fazer A tua leitura Ser mais fácil Às vezes ele vai dar errado Como qualquer outro indicador Pode dar errado Isso é muito comum Qualquer indicador Pode dar errado Nada é 100% assertivo Mas procure pegar Operações mais longas Pegar 5, 10, 15 pontos Mais pequenos Por exemplo Dá pra ficar Uma operação mais longa Por exemplo O gráfico de 5 minutos Dá mais entradas Do que o gráfico de 1 hora Por exemplo Por exemplo Aqui é o gráfico de 1 hora Deu a venda Pegou todo esse movimento De agora Que tá caindo o ouro Mas se opera Um gráfico de 5 minutos Quer ver Olha só O gráfico de 5 minutos Ele já deu Uma venda Mas pegou essa venda Pegou uma compra E já saiu Da operação Então pra evitar problemas Eu costumo operar Um gráfico a partir De 5 minutos O gráfico de 1 minuto Pessoal Dá muita entrada Olha só Olha quanta entrada Que dá no gráfico de 1 minuto E esse indicador Pode identificar a tendência Não é pegar Operações Scalper Se fosse operações Scalper Seria uma VWAP Com VWAP Antes daí Então é um indicador Muito eficiente Pra você que quer operar Os indicadores Tanto no mercado brasileiro Quanto no mercado internacional Pra você que quer operar Mini índice Mini dólar A análise é a mesma Até o mini dólar Acaba sendo melhor Que o mini índice Porque o mini dólar Ele é mais tendencioso Do que o mini índice Acaba sendo bem mais fácil Olha só Pegou todo esse movimento De tendência aqui Até o ouro Se você quiser Até pode ter operado O bitcoin aqui Deixa eu puxar aqui O BTC Esse aqui é o bitcoin No gráfico de 5 minutos Olha só Pegou todo esse movimento Debaixo De 56 mil dólares Até 53 mil dólares Isso no gráfico De 5 minutos Olha o tamanho Do movimento Que ele pegou No mercado de criptomoedas Do bitcoin aqui Tá Achei uma coisa bem interessante Ok pessoal Tenho certeza Que isso vai melhorar Muito essa análise Pra você que gosta De surfar as tendências Ok E lembrando que pessoal Semana que vem Comece nosso curso Day trade direto ao ponto Dias 10, 11 e 12 de setembro Das 19h às 22h Pra você que quer aprender A operar com mais segurança Contato está na descrição Desse vídeo E além do mais Um ponto muito importante Pessoal Semana que vem Faz quase um mês já Que eu estou fazendo lives Todas terças e quintas-feiras Toda terça e quinta-feira Eu faço live aqui na Wall Street E claro Você está convidado A participar Gratuitamente aqui no canal Todas terças e quintas-feiras Às 10h30 da manhã Analisar o mercado ao vivo